Vocês hoje participam da administração? Não, hoje nós temos uma postura independente com relação ao prefeito Cléber Pavoni. Tivemos participação ali na Secretaria de Saúde, mas observamos, havia muito, o nosso pensamento não convergia com o pensamento da gestão, havia muita falta de autonomia, muita interferência ali na gestão e optamos por sair e hoje não me classifico como oposição, mas também não fazemos parte do grupo. Então esse é o posicionamento do grupo. Esse é o posicionamento do grupo.